O brabo chegou Já é o nono dia que ela não me liga Enquanto eu desconto a raiva na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou voltar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também Já é o nono dia que ela não me liga Enquanto eu desconto a raiva na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou voltar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também É o brabo atualizar É o brabo mais uma vez Alô, reina, poeta, sucesso! Não ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou Quando eu que jurei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas isso não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, Natan, C3 Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou Quanto eu que jurei te esquecer Tirar você da minha mente Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas isso não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paquejada Depois de três dias de paquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paquejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paquejada Depois de três dias de paquejada E ela não tá lá Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Saber que ela não vem Eduardo Santana Divulgações Foi o parceria em divulgações Galera do Sistema VIP Top do Arrocha Emerson CDs Jorge CDs VCD Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto E vai correr e dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter superado o amor Alô minha galera do Portal Pilsky Tô quinhentos CDs Gustavo CDs Mateus atualizações Alô Céssia atualização Tô cito de corações Para não falar Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Música Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto E vai correr e dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Música Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter superado o amor Música Se eu fosse você eu não comemorava Eu acho que eu chorava E ninguém comemora quando perde o amor Música Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter superado o amor Música Alô meu DP acessórios Tamo junto meu irmão M&M divulgações Pedral divulgações Duca Playboy Alô meu parceiro Chicão do povo Fica do CD Essa busca vai pra aquela pessoa que se faz de difícil Mas que eu não dormi uma semana Ela disse que me ama Atualizou de novo Música Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim E eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar pra mim Que vai querer voltar pra mim Tô aqui divulgações Pare de agante Alô meu parceiro Luquinha Divulgações Mareteu Salve Jorge O mestre Jefe Jovem Tchau Tchau Que era o melhor pra gente Vai aprender Que um outro amor não vai achar É um passo assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum bem Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum bem Que vai querer voltar me ver Bora, Juro Magnata Sucesso, embaixador Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar O dia até terminado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Vai, vai chorar O dia até terminado de boa Vai, vai chorar Paranão do tomate Alô, Maione, CDs Alã, CDs É flexo da mídia Cê tá criticado Francisco, CDs Alô, Maione, CDs Alô, Maione, CDs Vai, vai chorar Ela escroar Ela escrochina E vai, vai chorar O dia até terminar do de boa Ai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Ai, vai, vai chorar O dia até terminado de boa Você age e foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Atualizando o repertório É o brabo do sucesso Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te ver sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Laramelo, um pedaçoeira Luzia Lima, bora Alô, Caroli E Caros Market Digital Toma seu doce A marca do Caiozinho em São Paulo Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te ver sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o mar de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Meu original, o boné do Caiozinho Meu parceiro Serginho, LS Gripi A loja mais brava de Aracaju, Serginho Me chão, sai mais espaço, menino Daniel D. Garreal, meu parceiro Wendel, Delicantece, Cauã Alô, meu parceiro William, W.M. Modas Alô, doutor Edmo, bravo das lentes Academia de Start Movie, alô Netinha do Geninho Ainda ontem, chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tenta e não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Estação da rocha Celta sem massagem Seja em pipete Diálogo parceiro Bruninho Tamo junto Bora, Lucas, CD Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tenta e não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Meu parceiro Alisson e Tex RN Produções Rafael 90 Tamo junto É um medo É um medo Pra ter em sigilo Você me pediu pra te esquecer Só que agora Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esqueci do favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh É o carrozinho falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esqueci por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não sei sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh meu parceiro Alex Filho MP D'ettona CDs Sussego CDs de Itabaiana Gabriel Araújo Família Araújo Alô tantas CDs É o brabo do sucesso Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A perica meia aberta Pois deixei que piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, tô sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis E teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Busca do meu parceiro Tassino do acordeão Tamo junto meu vaqueiro Alô meu parceiro Degustilo CD É ver com o som Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A perica meia aberta Foi mexer em mim Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, tô sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi, foi amor, eu sei, foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis E teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis E teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói É cair assim ao vivo César Cedês Chame e o Cedês Bora fazer o Cedês Estourar Marcelinho, ponto com o Cedês Bora jogar da Lode CD Music Primeiramente guarde suas armas Chame e machuca Tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Simplesada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um do outro Como se duas facas se escassem procurando o forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral Como se duas facas se escassem procurando o forte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô, meu amigo Gilmar, de olho na rocha Índio, divulgações Palco da música Galera do Música Boa Corte Vinhos Agora é Caiozinho Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral Como se duas facas se escassem procurando o forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco O repertório de hoje é o mais atualizado do Brasil Que é o senhor Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira E ela roda a cidade inteira Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vamos embora gente, é caiozinho ao vivo Para é dia nobre, toca o caiozinho sucesso Tô aqui na sua frente, meu aguçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E consta assim, tá pra ser um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço na nossa fumaça Eu danço na nossa fumaça, me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós botar pra fuder E ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós botar pra fuder Ver o sol nascer, faz o que cê quiser Hoje nós vai pro outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Estou aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som do alfado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível, pra que só olhar pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Que gosta assim, dá pra nascer Um maloqueiro de soltar, soltar meu dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço na nossa fumaça, me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto, não pegava não Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faz o que cê quiser Hoje nós dá outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E é o bravo do sucesso Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei que você tava careta e depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der voltado E se sentir saudade E se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor O bravo do sucesso Atualizou de novo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei que você tava carente Hoje já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala Corre de armada Olha aqui dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor É o brabo dos paletá É o brabo dos paletá Atualizou Você pede e a gente toca Sucesso Arruma em suas malas Que eu vou tirar você Eu vou tirar você de vez daqui Você vai ser a mulher Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Repertório do chuveiro Repertório do chuveiro Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Paga em mim Custa serrote Estoura de ouro Asga, menina, creiazinho O braço Repertório do chuveiro Musica do meu parceiro Zé Vaqueiro Estourado Simbora Diga comigo Meu mel Tire a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço com de mim Meu mel Não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço De vez Chega mais perto Pra eu olhar No seu olhar Me pedir mais uma vez Me pedir mais uma vez Meu mel Não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só As vezes a gente briga Esquenta a cabeça Eu pensei até que Sem você Iria ser melhor Mas eu me enganei Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você Não vivo sem você O tempo passa O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento vestir Tento vestir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Nas noites vagas Eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei E eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Minha dor Joga baixinho, joga baixinho minha banda, joga baixinho Deixa eu dizer pra vocês Esquecer alguém não é automático, tá? O corpo se despede, mas o pensamento fica Ruminando as palavras ditas e não ditas É difícil ir quando se quer ficar Sorrir quando se quer chorar Mas difícil mesmo é esquecer quando se quer amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Nosso tempo não Eu não esqueço aquele ditado O presente e o futuro não podem apagar O que a memória não consegue esquecer É lembrando o sucesso Essa é só pra quem dá valor depois que pede As galinhas Veja só você Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Um beijo Um beijo Um beijo é só você Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um outro amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Essa agora vai pra galera Que só pensa na essa Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais Te esqueço Mas basta só Pachinhar os meus olhos Essa é pra galera Do bar da esquina Que toma todas Esse amor vampiro Está me deixando louco Ela não tem pena Do meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama, me move O pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou se estou apenas sonhando Assim, desse jeito Nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Estou se vivendo Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Estou se vivendo Me deixa dormindo E quando eu acordo, estou sempre querendo Essa música vai pras talaricas mais escalaras do Brasil As que ali é Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Que só no final de semana vem te visitar Você só sobe pequeno do que não pode ter Deus não destrói uma família pra agarrar você De uma vez por todas tenta entender Que 01 sempre foi L, 02 você Olha então para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente Ela é o quê? Tava sentando mais da sua amiga Olha então para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente De derretar tanta talarica Tava sentando mais da sua amiga Sucesso Olha então É o sucesso dos paredões Olha que eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Que só no final de semana vem te visitar Você só sobe pequeno do que não pode ter Deus não destrói uma família pra agarrar você De uma vez por todas tenta entender Que 01 sempre foi L, 02 você Olha então para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente De Deus Tava sentando no macho da sua amiga Olha então para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente De derretar tanta talarica Tava sentando no macho da sua amiga PS Produções Felipe Samento, história de ouro Meu parceiro Felipe Fernandes, o melhor E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço mais o tom da sua voz Eu não me acho em ti Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo você que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Foi acordado no travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você com esse amor Foi acordado no travesseiro? Foi acordado no travesseiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Pra quem me devolver seu coração Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço mais o tom da sua voz Eu não me acho em ti Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo você que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Foi acordado no travesseiro Numa cama de solteiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você com esse amor Forasteiro Morro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu não entendo essa distância entre nós Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração É, é, é